Baixe o Top Bus e tenha o melhor da internet no seu celular, com notícias, fotos, vídeos, GIFs e muito mais. Tudo escolhido de acordo com o que você mais gosta. Links na descrição. Eu vi ele descer a montanha indo direto pra essa casa aí. Pra cá? Aham. Eu tinha escutado uns tiros que ele achava que ele tava farmando, aí na hora que eu cheguei que eu apontei do lado direito da montanha e vi ele entrando aí. Que boza é essa? Só não vi por onde. Se a gente subir na mineradora, consegue ver lá de cima. Subir aqui na mineradora. Tentar subir abaixadinho. Ei, tá fechado a base? Eu jurava que eu tinha passado por essa base e que ela tava raidada. Eu passei também. Ah, lá do outro lado tá aberto. Tá aberto? É mais fácil voltar pra caça. Tá mais perto. Tô olhando aqui, dando um cover aqui de cima, vendo a base. Ou ele tá construindo essa base aí. Em cima da casa não tem ninguém. Tem porta fechada em cima da base. Deixa eu descer. E vamos lá. Vamos lá. Vamos dar um surprise nele. Imagina a sensação de você tá bem tranquilo, craftando um item na sua base. De repente, pipi, pipi. Eu sairia correndo. E aqui na frente tem uma entrada. Aí galera, a gente tava querendo raidar aquela base. Raidar não. Finalizar aquela base aqui. Dos trim snipers. Mas aí... No caminho eu avistei. Tivemos que fazer meia volta. Vou ver na hora. Será que é um só? Você tem que ver isso aí também. Eu vi um entrando, né? Olha lá. O que é isso? Será que ele tá raidando? Eu acho que ele pode tá raidando essa base. Eu acho que ele tá raidando a base. Aquele momento. Onde que tá entrando? Não tô ouvindo. Lá de cima eu não vi. Tem que ser desse lado aí. Não é? A gente não pode levantar. Se a gente levantar, vai fazer barulho de passo. Aí já era. Ainda mais nessa distância. Na água. Eu acho que ele tá raidando essa base, hein? Não vi centro na esquerda. Esperar ele sair? Não vi centro na direita. Eu acho que... Será que dá uma surpresa nele a hora que ele sair? É. De certo, ele não morreu pra centro, né? Aqui tem porta aberta, cara. Ah, ele pode ter entrado por aí também, então. E agora, peraí? Eu não escutei um passo dele dentro dessa base. Eu também. Eu também. Era pra ele tá correndo que nem um louco pra lá e pra cá. Ah, é bunker a base, hein? Base é bunker. Segura onde aí? Tô de olho aqui nesse buraco aqui. Achei o corpo dele aqui, ó. Ele morreu? Nossa, ele morreu várias vezes. Tá cheio de corpo aqui. Lagartixa. O nome dele é Lagartixa. Ah, vi a centro que tá matando ele. Vi a centro que tá matando ele. Mas tem Lúcia aí, dele? O corpo que ele tá com o Lúcia tá lá pra frente. Então vai voltar. Você que andou? Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Parou, 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 parou. Levanta a mão, levanta a mão. E aí, rapaz? Tem microfone aí, Lagartixa. Tem microfone aí, Lagartixa. Fala aí, Lagartixa, que a gente tá sem chat, cara. Então não adianta. Olha pra trás. Olha pra trás, que tão ouvindo a gente. Isso. Tá ouvindo, né? Cadê seu microfone, cara? Não tem. Não tem? Isso aqui ajuda aí pra terminar. Vai dar essa base, hein, Lagartixa? Vai dar essa base, hein, Lagartixa? Tá morrendo muito aí, Lagartixa. Pula-se sim. Agacha-se não. Alô. Vai querer ajuda, hein? E aí, fazemos o teste de... E aí? Vamos fazer um teste aqui. E aí, quer ajuda? E aí, quer ajuda? Aqui, ó. Vamos ver se o cara é gente boa. Então era sempre esses dias que a gente ouviu, né, cara? Volta aí! Você vai, Lagartixa. Volta! Ela tá com medo? Quer umas ro... Quer uma caixa ali pra você estourar, aquela senta que te mata? Te mata. Pega aqui, ó. Ah, tá lá e senta. Uma foi-se. Agora tem a outra laça. Cadê ele? Cadê ele? Ele foi... Acho que ele vai pegar. Ele tá aqui na direita, ó. Tá pegando o loot dele aqui, ó. Como sempre, eu... Eu vou ficar ligado? Eu, resquinho. Ah, ele foi pegar... Ele pegou o coisão dele lá, mas não pegou a arma. Deu boa. E aí? Deixa eu ver o que tinha no corpo dele. Tem mais aí? Tem... Tem mais... Vai ter mais sentry. Ó, ele tava com um rocket, senhor. Vou pegar a arma dele. Cara, não tô vendo... Não sei como é que essa sentry não me viu. Tem uma bem aqui do meu lado. Ah, tá de costa. Eita, eita, eita. Vamos ver se tem loot aí nessa base, lagartixa. Acho que não tá raidado, hein? Acho que não tá raidado, hein? Acho que é raidado, senhor. Cuidado, cuidado, cuidado. Mais sentry, cara. Mais sentry. Mil balas, senhor. Nessa... Duas mil balas lá de cima. Ah, tá lá no final. Se ele tá procurando a arma dele, tá aqui comigo. Não confiamos em uma pessoa sem microfone. Já foi. Quebrou. Pega as suas coisas de volta aí, cara. Olha que eu acho que essa base aqui tem loot, hein? Mais mil balas. Cinco, seis mil balas. Como é que ia estar uma base raidada, assim? A não ser que os caras chegaram aqui embaixo no bunker. Dá pra gente luchar sem ter que descer. Porque vai que a gente não consegue voltar. Não desceu, né, senhor? Não. Beleza. Então sobe aqui comigo, ó. Vamos... Jogar uma rocket bem aí. Vai ser quatro. Vai ser quatro mesmo? É, vai ser quatro, mano. Se nós estamos com todo o nosso loot aqui, se esse cara matar a gente... Vai dar uma ruidão grande. Um milhão e quinhentos mil sufriu, galera, do raid daquelas casas dos sniper. Ficou bastante coisa. Acho que daqui já dá pra gente pegar os baús. Pra ver se tem loot. Nada. É, os caras raidaram já. O cara tava assim. Ué, não quero não, não quero não, não quero não. Não, não, não cai não. Ah, ele tá escrevendo, cara. Pera aí. Escrevi uma nota. Já tava raidada. Eu tava só... Me esbilhotando. Tá. Quer com a gente destruir uma base, cara? Aí. Quer ver a nota dele aqui, ó. Anotação. Tava só me esbilhotando. Vamos ver. Quer ir... Raidar... Bases com a gente? Como é que o mundo vai saber que ele escreveu alguma coisa? Ó, joguei... Não, joguei pra ele aqui a anotação no chão. Ó, joguei uma anotação pra você aqui, ó. Mas ele tá ouvindo. Tu tá ouvindo a gente, ô lagartixa? Ué, é mesmo? O que é que eu escrevi se ele tá ouvindo a gente? Esse lagartixa aí tá... Tá bem estilo lagartixa. Eu achei que virar caramujo, hein? Tá lerdo. Falou. E fica ligado. Eu peguei a cadeira, se ela tá comigo. É. Peguei os explosivos de sacola que ele tinha. 41. Mas a Rocket tá com ele ainda. Ainda tá com caça de uma linha, cara. Suspeito, hein? Aí lagartixa, já tá ouvindo a gente? Se sim, pula aí, cara. Pula aí, lagartixa. Aí. Ó. Daqui a pouco vou... Vamos mandar mensagem no chat pra dar ATP na gente. Aí tu manda ATP, a gente vai destruir uma base, beleza? Pula se sim. Tá, beleza então. Vou lá. A TPA última vez. TPA. Nada. Deixa aí. Não quer ver, não quer ver. Ele é muito lagartixa. Nossa, vamos derrubar essa base. Aí, veio. Veio em você? Não, veio em você. Quando você tava correndo, ele teleportou. Ah, se o PC dele, a placa de vídeo for meio ruimzinho, ele vai demorar um pouquinho pra levantar, por causa do tamanho da base. Ó. Não, mas só que RPG, se a gente tiver meio separado, ele vai destruir um só até carregar, você matou ele. Ah, mas tem que ficar afastado. Caralho, tem que confiar ou não confiar? E eu sou meio assim. Mas sabe, se ele matar a gente, a gente vai caçar ele, velho. Caçar, a gente vai te caçar. E a gente vai te achar e a gente vai te matar, maluco. Não, eu vou até deixar ir pra MP5 dele, que é pra gente testar a febre. Só tá muito grande essa base. Lá na frente tem um dog mal. Ah, acertou o último tiro. Caraca, o cara vai demorar dois anos. Vambora. É, a base é grande. Galera, quem não sabe como que vira a cabeça sem virar o corpo, segura o alt, galera. Alt esquerdo e vira com o alt. Cara, vai dar trabalho isso, hein? Vai. Meu Deus. Vamos tirar primeiro esse... Nossa, vai dar muito trabalho, cara. Fazer uma entrada? Vai dar nada, vou tirar tudo. Eu jogo um rock, eu olho pra trás. Cadê ele, rapaz? Ficou lá atrás? Tá, tá deitado lá ainda. Deve tá ouvindo os barulhos. Aham, ele viu. Com certeza ele tá ouvindo o barulho. Até a gente pegar o raid, ele levanta. Daí não vai ter casa pra renderizar ainda. Aí, atendemos o pedido de vocês, hein, galera. Pra quem sempre pergunta qual que é o requisito mínimo pra rodar o rush nos comentários, pessoal. Nessa última TT agora não consegue mais abrir nem no mapa barrem com 4 GB de run. Tem que ter aí um i3 ou aquele pente, um... Skylake que saiu por último. 8 GB de run e uma GTX 650. Esse é o mínimo pra você abrir o rush agora. Lembrando que a gente fala, galera, as configurações em Full HD. E ele tá lá deitado, nunca mais levando. Esse meu rocket passou meio que direto. Ele deve tá ouvindo as explosões pensando assim, caramba, eu quero tanto ir lá. Não queremos se abaixar nessa, tem que derrubar tudo. Quebra grade, ela mete bala. Nossa, passou pela grade, passou por tudo. O meu não carrega o RPG, mas se você carrega, eu pego. Que doido. Vai, eu vou focar. Vai aqui, cara. Só que aquela centro ali tá meio suspeita. É, mas eu tô errando todos os estilos, então é melhor focar numa coisa que eu consigo acertar. Mas esse hot, ela quebra lá. Nossa, passou direto de novo. Como é que passa aqui, varagrade? Olha você, varou a grade de novo. Não, 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 não. Quase. Como é que ela me viu por último, né? Tá errando muito, ela tá te falando. Não, mas não tá louco, tá varando aquela grade lá. Tori. Oh. Oh, louco, não quebrou. Agora quebra. Bem no meio dela. Cadê o nosso amigo? Tá, deve estar lá ainda. Coitado. Quebrando tudo. Se eles estiverem escondidos no meio dessas fundações, nós vamos achar agora. Será que esconderam? Os arregões? Eita, o que que é isso? Ué, qual que me atirou? Alguma delas me atirou. Ah, ali, ó. Por que que não me atirou agora? Cuidado, depois que cair a grade, isso. Vamos escutar fortes explosões. Pelotão de explodimento. Caralho, o que é isso? Lembra se eu tinha mais centro e algum outro lugar da base, senhor? Acho que só aqui mesmo. Aí o YouTube vai com... Tira a monetização do meu vídeo por causa dessas explosões aí. Ah, tem explosões no seu vídeo. Não pode. Tá tirando em você? Aí tá tudo barrado. Não consegui me... Ah, tá tirando em mim ali. Ah, é outra. Isso aí é outra. Hum... Hum... E o carinho ainda tá pra ser assim, ó. Tomara que eles morram, que eu vou ali e pego o loot e vou embora. Mande fundações triangulares com C4 nisso aqui. Vai ter que ser na Rock. Chegando que vai ser mais rápido. E ele não levantou ainda. Você tá lá. É a rama da cara. Acho que ele desistiu, velho. Acho que ele vai relogar. Mas mesmo que ele relogue, vai demorar pra levantar. Deve estar achando que a gente trodou ele, velho. Eu também acho. Eu tô jogando de 5 bazooka. Minha bazooka não tá carregando mais, caralho. Carrega depois de... Não, sério? Carrega aí 5. Já vamos de 5 bazooka. Vou pegar aquela sentryga chata. Fiquei me atirando. Tira aqui. Tirou mesmo. Vou fazer igual você. 4 Rockets. Mais uma. Demora um pouco pra carregar, mas... Quando começa a atirar... Aí sim. Nossa, a gente atira tanto e me parece que não faz nada de estrago, né? Essa aqui era a base principal deles, era essa aqui, né? Era a de trás. É a de trás? Porque eu reparei que a de trás... Ah, não. Acho que a de trás também tá a fundação triangular. Misturado com o quadrado. Meu Deus, isso aí vai dar um trabalho, hein, galera. Vai dar trabalho, isso aí. Quem achou que ia ser mais rápido? Mas isso aí é bônus. Isso aí é bônus, galera. Isso aí é bônus. Extra. Quem gosta de wipe em base, tá aí. Quem gosta de wipe em base, tá aí. Qual que vamos, Crisão? Mas vamos lá buscar, cara. Queria um amigo pra ajudar. É, cara. Queria um amigo pra ajudar a gente, galera. Quero ver ela cair em pedaços assim, do nada, com essa cair. Só vou pelas fundações. Não vou fazer mais nada. É, eu também só faço as fundações. Tem muita coisa. Deixa eu ver onde tá o final da base. Rapaz, eu não quero te animar, mas eu acho que o nosso loot não vai dar pra terminar esse wipe. Não, eu vou buscar mais, cara. Tem mais lá em casa, tá maluco? Eu acho que eu vou ver aqui. Eu acho que eu queria chamar o cara pra ajudar a gente. Eu já vi uns pedaços caindo aí da torre. Vai cair. Caraca, tá uma lagada, galera. Muita explosão junta do C4, né? Nossa. Não consegui nem fugir, velho. Morreu? Morreu. Voltei. Peguei mais C4. Nosso amigo tá aqui ainda. Nunca mais que ele levanta. Caraca, cara. Coitado. Aí, galera, lagartixando aqui no sol. Cara. É o trabalho. Trabalho imenso que vai dar esse aqui. Vem cá, vem cá. Vou deixar aqui, ó. Aqui, ó. Beleza, já avistei. Começamos o trabalho de novo. Vou pegar a minha vida, já avô. Caraca. Que lag. Uh, não é bem que eu não morri. Tomei um dano gigante agora do C4. Sabe quando você achou que explodiu, vai lá e não explodiu? É, né? É isso que aconteceu. Nossa, a torre já foi pro saco. Ele caiu, hein. Será que a nossa amiga vai conseguir acordar agora? Aqui, a torre caiu. Só depois nós destruímos essa base. Só? Eu acho que ele deve estar tentando entrar e falar assim, Ué, o que os cara fizeram? Eu não tô conseguindo mais alugar no servidor. Os caras me trollaram, velho. Opa, tem alguma coisa depois de uma fundação que eu vou estourar aqui. Ah, agora que ela se entra e não me atira mais. Meu Deus, galera. Já viram explosões assim? Nunca, né? Foi isso, cara. Só com o último, né? Aí com o último não vale, galera. Aí, tô preso. Aí, aí, aí. Já era. Escapou ou não? Escapei, escapei. Escapou ou não é base? A gente tá ajudando o admin aqui, galera. Limpar. Tirando o leque do servidor. É. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Nossa, agora começamos a... Agora ficou só metade da base, já. Falta só mais um canto desse meio. Ui, 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 ui. Cara, vocês pediram a destruição, mas eu até cansei, galera. Você achou que ia ser mais fácil quando você falou assim, ó, vamos botar aquela base no chão? Eu já falei, nossa, eu já falei, nossa. E aí. Vamos tentar. Botar a base no chão. Aí, só faltou. Porra. Meiozinho. Como eu queria estourar uma parede assim, ver uns três caras junto, banhando numa... ... numa parede. É, quando se o nosso amigo lagar de gelogar, nós terminamos de... Aí vai lugar só quando a gente terminar. Fato. Ih, cara, não vai dar, hein. C4. Não vai dar. Tá acabando. Você pegou tudo, pegou o recente do IC4 e tudo lá? Não tem mais. Tem que fazer mais. É o que eu não consigo fazer. Eu consigo fazer mais. Eu não sabia que era precisa de... ... mil. C4. Tum, daí, galera. Tentar quebrar esse lado de costa aqui, galera. Eu tenho uma raiva quando a Rocket carrega e não carrega. É, por causa desse lag aí, cara. E faz a animação bem certinha. Como carregou, você vai atirar pra stack. Será que ela não vai perder estabilidade essa porcaria cair, velho? Não. E se tiver quatro fundação no meio, segura um bom tanto da base. Tô tentando destruir o que é. As beiradinhas também seguram bastante. O vídeo vai perder monetização 100%. Tantas explosões assim, tá? O YouTube só vai olhar. Nã-nã-nã-nã-nã-nã. Ó, é? Ok, cara. Todas essas explosões aí não podem ser monetizadas, não. Eu tenho um filme de guerra. Eu dei sorte que o bot do YouTube ainda não visitou meu canal. Mas a hora que visitar... O rapaz que era chato, hein? Vou te contar, velho. Mas já foi uma boa parte dela, hein? Foi, foi bastante. Tô só com as octas agora. Vê quantas octas eu tenho no total. Ainda tem umas 200. Nossa, é bonitinha. Nosso amigo nunca mais. Nunca mais. Imagina esse cara pra ajudar no raio. Cadê você? Tô carregando. Cadê você? Tô carregando o mapa ainda. Terminamos o raid aqui, quer ajudar a gente a levar o loot? Tô carregando o mapa. Cara, eu acho que... Galera, é só pra atirar a raiva mesmo. Pra botar no chão vai ser difícil. É, esse aqui vai ser o raid só pra atirar o stress, galera. Quem gosta de ouvir muitas explosões no ouvido aí. Aí, Cris. A gente vai te visitar na sua casa, Cris. Mas não fala o nome do servidor. A galera vai perguntar, Cris. Tem que ter microfone, Cris. Tem que ter microfone. E eu tenho uma notícia má pra você, Cris. Ontem eu passei perto da sua base e eu acho que já raidaram ela. Ixi, ixi, rapaz. Mas não fui eu, hein. Ixi, rapaz. Tadinha. Isso, caiu um bom tanto aqui do meu lado. Essa aqui é a base do infinito. Nossa senhora. Base infinita mesmo, cara. É, mas tá indo, cara. Já estamos vendo a luz do céu aí. Do sol. A luz do sol. A luz e o céu, eu queria dizer. Refletindo na água. É. A gente era só sombra. Ah, não. Não passa essa palhaçada de carregar e não carregar, cara. Que ódio, velho. Dá uma raiva. Aí você carrega. Vamos lá, você. Falta só mais 300 sugação. De novo, cara. Os caras estavam com raiva de mim, né, cara. Não tem jeito. Fazer uma base desse tamanho aí, cara. De novo, muita coisa. Vamos lá. Relaxa, galera. Relaxa. Relaxa. Não precisa ter tanta raiva, né. Por que tanto ódio no coração, cara? O pessoal sempre pede pra ver a minha base. Qualquer hora eu vou mostrar só pra eles cair na gargalhada. O quê? O pessoal sempre pede pra ver a minha base. Ah, tá. Vou mostrar qualquer hora no vídeo só pra darem risada. Cara, eu já cansei, velho. Eu... Pra mim, acabou. Essa... Vai acabar nosso loot. Não vai dar pra raidar essa base, não. Raidar não, né. Remover, porque nós já raidamos ela. Termina o que sobrou de C4 aqui. Aqui é o lag, cara. Eu jogo C4 e demora pra cair. Aí, às vezes, você acha que... Não fugiu, quando você menos pera, ela se paga na hora. Tá. É muita... Muita base. Falta muita base ainda. Se fosse a animação... Se fosse a animação anterior da C4, era bem rapidinho. É? Nessa animação aí, da C4, ele mora muito. Eu equipava a base maior que essa em 25 minutos. Rapaz. Só pelos forços aí, galera. Precisa ir. É, merece like. Muito like, hein, cara. Quinta-feira é o wipe geral. Eu sou que eu não queria fazer uma série de no Vanilla. É, Vanilla, hein, galera. Vanilla, hein. Querem ver a gente sofrer nessa? Que que eu posso falar? Se não chegar um milhão de likes, então liga-se. Vai ficar só no... É. Ficar só na playlist do passado. É. Estou só gastando pra gastar, velho. É que vai dar wipe, mas vamos perder tudo mesmo quinta-feira. Estou tirando uns lados aí pra ver se cai mais em cima, onde tem os pilares. É, eu tô removendo as beiradinhas dela aqui agora, pra ver se tem pilares aqui, tem ponto fraco, cara. É, porque eu tenho que apilar só pra colocar no palco. É, porque essa habilidade em cima eu acho que vai tá muito fraca. Ihá. Acabou meu C4. Vai dar não. Rocket mesmo. Oh cara, para de me sacanhar essa animação que não funciona, hein, cara. Que que é isso, velho? Ei, como que tão as coisas aí? Tá fraca. O watch demora muito. Sabe o que que a gente devia ter feito, Sam? No dia que a gente vem, vai dar essa base. A gente já tá com ânimo 100% pra fazer isso. Pra demolir? É. Ou abandonava de vez. Ah não, mas já foi, né? Só pra galera assistir. Ah não, agora já. Ah, delícia, cara. Né, galera? Vocês estão como? Não é ou não é? Vocês pediram? Sabe aquelas propagandas de futebol, Sam, que passa alguma propagandinha de marcas durante a transmissão? Olha lá no fundo da base, naquela plaga. Nokia! Oferecimento! Nokia! Alguém usa Nokia ainda hoje em dia, cara? Eu não conheço ninguém que tem Nokia. Ele morreu, né? Eu tenho triste. Nokia morreu, galera. Que triste, velho. Se você tem um Nokia, comenta aí o modelo dele, galera, que estão usando no comentário. Acho que é a Microsoft que comprou Nokia, não foi? Foi, aham. Então, GG. Você é a Microsoft que comprou, GG. Eles queriam competir com a Google, aí não conseguiram, aí... Já era. Aí desistiram. A Microsoft desistiu muito rápido, cara. Não tem jeito. Já sabemos como funciona a Microsoft, né? Aham. Animação do caramba. Nossa, derrubamos muito dela, já. Foi bastante coisa, hein, galera. Não é pra decepcionar vocês, mas... Acho que foi bastante coisa, hein, cara. Foi, foi muita coisa. Vai enlouquecer. Olha lá. Olha lá. Tira essa parede aqui, cara. Tira mais umas aí, já vai cair um... Maldição de RPG que não carrega. Olha lá, olha lá. Nossa. Olha, como é que tá flutuando esse negócio? Vira o Minecraft aqui? É mesmo. Aí sim. Erra uma vez. Ô, senhor. Oi. Não viu nada de diferente? O quê? Uh! Achamos o vagabundo, galera. Dá uma... Esse tem que matar na roquetada. Aí, vai lá. Três, dois... Fui. Tô bom. Cadê? Até achei que ele não tinha morrido. O tal do gordinho marmiteiro. Olha quantas RPGs ele tem, cara. Noaah! Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Ele tava com muito loot, ó. Dezessete cad... Só... Ele tava com muita munição. Acho que esse aqui não tava presente na chamada aí pra... De spawnar tudo. Hehe. Esse aí, ele tava escondido. Ele tava escondido, hein. Bom que tu vinha, hein, velho. É porque eu... Já foi voce dele, cara. Eu acho que já. Ih, ré. Achamos o último sobreviver. Ó, uma porta aberta aqui, ó. Tá com a variedinha essa porta, ó. Ó, onde? Ah, tá. Tá aqui, ó. É, é, aperta mesmo, cara. Acho que GG, né, último? Já... GG. Achamos o último, pelo menos. Conseguimos matar mais um. É, achamos o último aí, galera. Gordinho marmiteiro. Foi marmitada. Ih, raro. Então, sem volta aqui, galera. Espera, porque já vai dar wipe aí no servidor e GG. Não sei se eu vou continuar jogando nele, cara. Não sei, vamos ver. Vamos ver. Eu gosto desse servidor, é bom, cara. É, mas deu boa. Conseguimos... É, já foi uma grande parte, galera. Grande parte. Não foi tudo pro chão, mas... Cara, tô com raiva desse lugar aqui. Aqui, ó. Quero tirar, velho. Ah, é mesmo. Ficou só esse aqui, né? Tá atrapalhando esse negócio aqui, cara. Mas aí, atira no chão, não vale, né? Ainda bem que o Rockish dá dano. Em área. Nem pro gordinho armiteiro, tá cheio de C4. É, mas 120 Rockish é coisa pra caramba, hein? Sim. Quebrei três bazookas. Isso aqui vai quebrar agora. É isso. Antigamente, no Rush, quando quebrava a bazooka, ela estourava na tua mão. Caraca! Se você jogasse a última bazookada, ela quebrava na tua mão. Pô, morria. Que merda! Você não jogava a bazooka fora antes. Que merda, cara. Ah, desculpa, YouTube. Eu não tô falando palavrão. Merda aí, merda. Só cocô. Que cocô, cara? Tem que falar agora assim, ó. Que caquinha. É. Aí, galera. Última parte aqui. Tua munição é essa que caiu. Ah, de alguma certa. E vamos juntos nela. Como sempre. Últimas duas foundations. Vídeo super longo aí pra vocês, galera. Espero que vocês tenham se divertido. Com a gente. Só o menino lá, lagartixa, né? Nossa! É, o lagartixa aqui não tá se divertindo. Nunca mais conseguiu logar no servidor. Cara, vou dar uma ajuda pra ele. Vou matar ele, eu acho. O que tu acha? Aí ele vai respawn lá na casa dele. Sim, vamos pegar o loot dele e guardamos o lagartixa. Quando a gente ver online de novo, aí a gente devolve o teu loot. Coitado, nunca vai conseguir voltar. Cadê? Será que tá lá ainda? Tá lá, cara? É ele? Cadê o lagartixa? Não tô visualizando ele. Ele vazou, velho. Esse lagartixa é muito traíra, galera. Eeeh, lagartixa. Cadê você, lagartixa? Não, já passamos ele. Foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Perto desse tronco, ó. Vazou, cara. Vem aqui que ele veio atrás. Você tava correndo naquela hora. Será que era membro desse clã e não tá querendo... É? É? Em busca do lagartixa, galera? Em busca do lagartixa. Vamos ver, vamos ver se vai ter um vídeo em busca do lagartixa, galera. Isso aí. Grande abraço a todos e... Seja feliz. Seja feliz.